Opa! Beleza galera, estamos aqui para gravar mais um vídeo de On Deirda Reguins, segundo episódio, segundo job, junto com o Rodrigues Gamer novamente, faz seu comercial, e boa. E aí galera, beleza, o que ele está falando é eu, o link do vídeo também está na descrição, como está lá esse jogo. Assim, tudo no canal do Rodrigues Gamer, porque o Rodrigues Gamer é cultura, ele ensina a fazer tudo, né Rodrigues? Tudo em primeira pessoa, tudo em primeira pessoa. Ok, estou em primeira pessoa aqui. Calma aí. É bom, é só você apertar um Q que você consegue ver a pontadeira ali atrás. Sim. Vamos entrar do Filipadão, eu só vou pôr em terceira pessoa, só vou mostrar o trator pra galera. Já começou? Já estou lá na canela. Não, estou entrando, estou entrando na estradinha para entrar na fazenda. O meu trabalho está flicando mesmo. De vez em quando o meu tomei flica, é loucura. Se tiver ruído de fundo galera, me desculpem que o povo é nessa casa, tu não sabe falar baixo. Eu também. Eu vou ter ruído de fundo. Eu vou ter ruído de fundo. Vamos iniciar aqui galera. Já estou? Não, calma aí. Eu vou ter ruído de fundo. Eu vou ter ruído da plantadeira para não ter falha. É assim que os motoristas de verdade faz galera, eles olham pra trás no vidrinho de trás aí ó Ou naquele, no retrovisor que fica lá em cima Sim, é mas só que o retrovisor não funciona, né do olho? Tipo isso Aí Pode ir? Vai, três, dois, vai, vamos começar, comecei Pô, pensei que já tava, eu ia começar a gravar agora, tipo isso Tá, não, três, dois, dois, eu ia apertar F9 Impossível fazer retinho isso aqui, vai ficar É impossível mesmo Tem que tentar, vamos tentar Modinhas, modinhas, sempre bom galera Tem que tá uma mod de velocíntese E tem? É só você olhar ele na eficiência, não, a eficiência não é nada a ver não Eficiência é o tanto que você tá todo assim, né? É Pois é, esse filipadão tá sofrendo com a subida, essa subida Então? Até o meio pequenininho não tava no vidro passado Tchau 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 para a direita que galera se espera aqui ó não é para a direita não tô indo para o lado errado a não é lá na nossa é lá na pqd é ali no outro lado esse trator bem rápido né ela chega lá rapidão bem rápido bagulho segredo né vou pegar essa moedinha aqui já tá no caminho aqui no dinheirinho é sempre bom acabou eu fiz 99 por cento 98 nossa o banho de textura ontem essas moretinha virou achei achei a falta virou aquelas que aquelas casinha vermelhinha você vai para a direita né eu tô indo lá na montanha o meu dá 99% e o seu 98 tô indo lá galera esse trator é muito rápido eu tô cravando o W aqui eu vou quebrar esse da água nossa o trator ficando esse bugou meu trator eu vou bugar o trator na montanha ainda bem que eu já acabei é dessas montanhazinha aqui galera vocês vão ver onde eu vou descer com esse trator galera ele não sobe mais você desce esse buraco aqui galera nunca mais você vai ver ele eu tenho naquela antena aqui tem uma barreira invisível galera aí tu tenta voltar ah não é para aqui não então vamos voltar tu tenta tu tenta tu tenta não é que subiu mas tem outra missão que é aqui que é com o trator de mais fraco não é eu não sei nem você tá eu tô nas montanhas ali não tem outra missão aqui que é com o trator de mais fraco galera aí não dá para subir vamos para casa ali galera que eu já estou cansado dessa missão ok home home ok muito dinheiro galera já sabia que nesse jogo antes ok vamos galera então aqui no menu galera então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e falou os links do canal do Rodrigues que é na descrição do link do vídeo vai baixar que não tem na Steam se tivesse na Steam nós dava um grana para ele mas não tem falou se alguém souber de compra fala para nós falou hello